Inesperadamente o senador Assir Gurgax anuncia que vai lançar agora nesse final de semana a sua candidatura à reeleição ao Senado Federal. Pelas redes sociais o senador Assir Gurgax vem convidando as pessoas para o lançamento oficial da sua candidatura à reeleição ao Senado Federal. De acordo com informações, Assir será o candidato na chapa majoritária da Frente Democrática que tem Daniel Pereira como candidato ao governo do Estado e que já tinha oficializado o professor Benedito Alves, que era o então suplente de Assir na chapa. Com a decisão, Benedito volta a ser o primeiro suplente e Assir volta à disputa ao Senado mesmo tendo a liminar derrubada que tinha sido concedida pelo ministro Nunes Marques que havia suspendido os efeitos da condenação do senador, que por maioria o plenário do STF não referendou a medida liminar concedida pelo ministro no início da semana. É, pelo que eu li e fiquei sabendo, o senador Assir Gurgax aguarda uma revisão do seu caso e aí por isso foi inesperada essa decisão porque havia, já havia sido falado o tempo todo, noticiado o tempo todo que ele havia tido a sua candidatura afastada pelo STF e derrubada a sua liminar e com isso ele cediu lugar ao candidato que estava na sua suplência, Benedito Alves. Mas agora, como eu disse, inesperadamente, hoje passou a circular que amanhã ele lança a sua candidatura. Vamos aguardar o desfecho desse caso, se é que ele está chegando ao fim e no seu realmente desfecho. Vamos aguardar, de qualquer maneira, se a sua candidatura, ela efetivamente se consumar, a gente deseja aí, não só a ele, mas a todos os candidatos, que eles possam fazer as suas pregações dentro da maior normalidade possível, levando a sua mensagem a todo o povo do Estado e que a população decida pelo melhor.